Põe, encerra o tapababa, pinta o árbitro, bola, bola! Se acompanhando, Real Madrid, Paris Saint-Germain, em todo o Brasil, olha o levantamento pra ele! Cristiano Ronaldo, vem o pé direito, o Põe só foi embora! Zema aqui, volta pro Marcelo Peijões, pinta o árbitro, no 4º, vem o Põe, pra trás com Tony Kroos, Real Madrid, perna esquerda, espalhou o modelo, Marquinhos! Bola, toando até aqui, e vai o Neymar, volta nele! Samara, e vai, no torcedor do Mato, e pro Neymar, que bom, no Prunertis, condição, é boa! Passou, põe, pra livre fundo! Essa bola até que meter pra trás, Cavani do outro lado, era só rolar, Cavani faz sem goleiro! Tema do Daniel Alves, Cristiano, pra trás de novo pro Marcelo, cruzamento, o Neymar, ou o Neymar da correria, contra o Nath, o Neymar, cruzamento, era pro Carpane, Tami Marinho! Próximo dos dois equipes, o Mato, o Real Madrid, o Neymar e o Liverpool! O que é que vem da linha, o Alves, levantamento pro Neymar, pro meu no peito! Acaba pedindo um toque, o Aplek marcou, acho que marcou um toque do Neymar. Cristiano, autorizado, pé direito, passando, vai pra baixo, no meio do lado, concluindo então, 5ª e 6ª, meio diante, derrade, é a vez do PSG, Neymar, pé direito, não importa, mas o marcador do chão deu um tapa! Olha lá, olha, ele vai no chute, ele vai no chute, ele vai no chute, ele tá o olho da perna, e aí escorregou, né? É, olha lá, olha, tá lá no chute, tem espaçado e escorregou. Marcelo, pô, agora pro Cristiano, olha que contra-ataque, voltou o Cristiano, pegou, a bola! A bola bateu do rosto do goleiro francês! Que passe do Marcelo! Vem facão, como ele fez o bolso, o Neymar, o Neymar trocou o pisante, hein? O Neymar trocou o pisante, o Neymar pro pé direito! Não vou bater livre lá, ó, aquele vacio aqui na frente da área do... ...tudo até cômplice pra pegar o Chelsea, jogou o pisante do Carvalho, vim com o Neymar e jogou o Ramião! Goooooooool! Goooooool! 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 É no Paris! É no PSG, campeão! Joga na capta, na pela direita! Ela sobrou uma açucarada pro Gaminô! Bola no forno, Cristiano tocou! Cristiano subiu demais! Opa! Opa! Pará que é pênalti, não tem nem o que discutir. Tem sinalizador atrapalhando. Vai no pé direito do Cristiano. GOOOOOOOL! Saiba de quem? Tuma lá da história na Liga dos Campeões. Que papo, termina o primeiro tempo. A gente agradece demais. Apito o árbitro, bola a bola. Cavani por dentro, Neymar rolou pro Imbapé, dominou o pé direito. Espalma quem lopava! Condição é boa, condição é boa, condição é boa. Daniel Alves escapuliu um pouco, deu certo. Bateu o caminhão em cima do Sergio Gomes. Opa! É! Ih cara, que sentiu! Sentiu, hein? Ele parou o jogo. Vai parar o jogo. Tá certo. Ele não é goleiro, né? Parou do outro lado. Daniel rolou pro Imbapé. Girou batendo, bateu em cima do... Neymar levantou! Não toque lá dentro! Mas tem também Shakhtar e Roma. E aqui tem chegando o Bertic! Passa! Vai pra linha de fundo, chega um pouquinho atrasado o sol, Daniel Alves! Por elevação, Garrett Bale tá dentro da área. Passe de cabeça, Cristiano! Vai ter um travado! Pate travado, nada com o Ascensio! Vai passar o meio, o Ascensio, cruzamento, Cristiano! Gol! Eu acho que nem precisa perguntar, mas ele merece. Sabe de quem? Dele! 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 Seis de um real, quer mais! Cruzamento, Marcelo, bateu! Gol! Vai enlouquecer!